Exercício, extensão repetida de quadril, paciente com déficit de mobilidade, coxo femoral bilateral. Pode ficar semi-ajoelhado, por favor. Isso, uma perna à frente. Muito bem. Exercício, então, executado para o quadril esquerdo. Mão na região lombar. Leva anteriormente agora em flexão. Isso, retornando à posição inicial. Então, ali está acontecendo o quê? Uma flexão do quadril direito e uma extensão do quadril esquerdo. Sustenta dois, três segundos e retorna. Dois, leva até o limite, pressão com a mão esquerda atrás. Retornando à posição inicial. Três, levou até o limite, extensão, sustentou uns três segundos, retornando à posição inicial. Quatro, levou em extensão, pressão extra no fim do movimento. E retornando, cinco, levou em extensão, pressão com a mão esquerda. Seis, leva o máximo que conseguir em extensão o quadril esquerdo com pressão da mão. Tão, sete, levando em extensão do quadril esquerdo. Tão, pressão retornando. Tão, oito, mais dois movimentos para finalizar. Retornando à posição inicial. Nove, mais uma vez para finalizar. Extensão terminal, compressão extra na mão esquerda. Retornando. Dez. Pode alternar, por favor. O mesmo exercício, porém, executado agora. Isso, pode ir dentro do seu ritmo. O mesmo exercício, porém, executado agora com a finalidade do ganho da extensão também, da mobilidade do quadril. Direito, pressão no final. Dois segundinhos, três. Retornando à posição inicial. Então, exercício de extensão repetida do quadril esquerdo, com pressão extra no final, por isso, da mão na região glútea, região de espinha helíaca póstero superior, do lado direito. Um exercício, então, para a melhora da mobilidade do quadril.